cinema, peraí vou te falar, fica tranquilo vira moço aí, faz assim de frente não estou conseguindo gravar um capacete não vou fazer um suporte novo pra vocês se pode gravar ai tropinha finalmente voltei pra casa depois de 15 dias eu tive coragem de pegar essa câmera pra gravar mas é isso calma que eu vou mostrar uma pessoa pra vocês só você pra me tirar de casa só você já é uma hora daqui a pouco só some nossa, e essa cadeirinha é sua? tá, tá deixa eu botar as coisas aqui você tá bem? bate aí, bate aí, me deixou no vaca credo, eu andei uns 40 minutos de moto você nem me cumprimenta, tá vendo? tem que dar valor pra um amigo desse eu andei 5km na praia pra buscar água de coco pra gente você queria mais do que eu? mas eu tô ligado, é lógico mano, mas pô, mó longe família mó longe mesmo fui lá naquela curva lá quase só de ouvir falar olha, o Luiz e Uli tá aí na praia metendo macha, conhece o canal dá um salvinho pra galera que vai aparecer lá valeu Natalinha eu quero ver se você vai assistir eu quero ver seu comentário lá, tá? fechou? valeu meu filho, só força que graça que massa, né velho ô Luiz cinema peraí vou te falar, fica tranquilo hum, recezinha, tô vira moço ai faz assim de frente ai faz assim de frente vai lá de novo vai lá de novo ai tá pra você fazer uma ediçãozinha também eu vou editar pra você, eu tô continuando tá no documento, ai não perde qualidade quer fazer, faz mais um, vai lá faz uma virada pra praia agora peraí Duos, volta aqui rapidão rapidinho, rapidinho sai andando daqui peraí vai moço, vai logo depois você vai olhar, vai vai, 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 vai vai pode crê bebe, 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 bebe bebe, bebe bebe, bebe, bebe bebe, bebe bebe, bebe, bebe bebe mesma coisa, viu só o pessoal aí que aí depois eu vou ah não, ficou bom, velho faz a edição de tudo que eu vou achinar olha isso aqui é bom pra você botar uma musiquinha pra postar no Reels, tá ligado? tá, mas eu tô ai a câmera tá gravando aqui, eu nem prosquei nem sei o que que tava gravando doce que é biscoito tá no Reels no Instagram, gente acompanha ela lá vê se pode, gente acabou que era doce pra casa agora, né tem que editar um vídeo pra galera tô me cobrando que eu não tô postando nada mas já foi você me tirou de casa, galera, o que que pega? eu queria ter chegado em casa filmado pra vocês, eu limpando minha casa minha casa ficou cinco meses fechada eu penso num apartamento que ficou só poeira, tá ligado? mas tava mais sujo quando eu aluguei, pra vocês terem noção mas enfim, não deu pra filmar que nem eu falei, uma câmera me estragou essa daqui tava cheia de coisas meu computador não tava montado e não deu pra gravar, tá ligado? mas eu vou mostrar pra galera o que que eu fiz diferente lá hoje comprei uma cadeirinha nova uma mesa nova manda um beijo aí pra galera agora que eu vou ficar sozinho tem que mudar pra Vila Velha logo pra mim vir pra praia com essa mulher, tá ligado? é verdade nossa, a gente vai virar praia tipo imagine morar num prédiozinho assim de frente pra praia certo não, todo dia se tiver sol eu vou virar pra praia, certo? é, vamos lá, né? partiu já ia mandar as paradas pra você, né? pera aí mais tarde galera, só não repara a bagunça que eu acabei de te receber umas roupas aqui eu tava aqui testando pra fazer um videozinho lá pro Instagram, tá ligado? pô, deixa eu ver essa camiseta aqui também pera aí nossa, meio que não é abrindo pra vocês que eu tava filmando pra fazer um vídeo no Instagram, tá ligado? eu até esqueci de colocar a câmera pra gravar a bagunça essa aqui também essa mesma mudinha que eu tô aqui, ó inorganizada fica dando sombra, velho por isso que eu não gosto dessa câmera, tá ligado? é verdade ai Deus, deixa eu ver se eu quiser fazer uma cabeça aqui vai ficar legal aí, ó, acho que aqui vai ficar bom galera, o que que acontece? eu fiquei seis meses não sei se não mentira nem tô aumentando galera, eu fiquei cinco meses fora de casa é, o canal tá parado aí há mais de um mês praticamente mas agora eu tô voltando a postar vídeo já tá saindo os vídeos aí já voltei a postar desculpa aí o atraso mas ó, infelizmente essa câmera minha estragou novamente a segunda câmera dessa minha que estraga essa câmera eu uso vai ficar com barulho de ventilador não fundei mesmo vai ficar com barulho de ventilador não fundei mesmo o que que acontece? eu não vou comprar outra câmera pro agora essa câmera aqui eu use ela assim em coisas com mais detalhe mais à noite que a qualidade dela fica melhor essa aqui pelo dia quando tá um lugar bem claro dá pra quebrar o galho fica legal dá pra fazer um vídeo maneiro com ela porque ela também tem uma qualidade boa que é a GoPro 10 mas infelizmente essa câmera aqui eu não vou comprar outra dela agora é muito caro, velho é muito caro, a câmera dessa família nem tem condição então a qualidade vai ser essa daqui galera agora aqui no canal vai ter uma pegada um pouco diferente eu vou gravar um pouco com menos frequência e vou trazer mais conteúdo relacionado mais a mim, tá ligado? tipo assim, não que eu não vou gravar com outras pessoas também eu vou gravar com outras pessoas mas eu vou dar uma modificada nas coisas tá ligado? e galera, é isso ó já cheguei em casa eu queria ter filmado pra vocês é, eu organizando limpando aqui mas não deu porque essa casa ficou muito suja 5 meses fechado isso aqui tava parecendo um deserto saara só a poeira é verdade o que que pega? eu vou atualizar pra vocês como que tá o apartamentozinho troquei a mesa do computador comprei tipo um uma sapateira, né? era uma outra mesa de computador só que não deu certo eu acabei quebrando uma parte dela porque não era uma coisa de qualidade aí eu improvisei pra guardar capacete colocar uns tênis, tá? umas coisinhas deixa eu mostrar pra vocês, ó olha aí, ó é isso aqui, ó ô Deus vai dar uma luz, ó ah, parabéns, Natal pronto, aí quebra as minhas lá e isso aí não grava a noite também mais só vídeo de dia que bicho burro, velho pera aí, ó pera aí que eu tô tudo desastrado ali, aqui tá pra mais deixa eu ver o que você tá pegando legal olha lá, ó comprei essa paradinha aqui, tá ligado? a qualidade é... não muda muita coisa também galera, eu comprei essa... isso aqui era uma mesa tinha uma parte aqui que era uma mesa de computador só que essa parte aqui era muito, muito simples, velho o pezinho é um etapa tipo assim se eu tivesse colocado as coisas do computador em cima igual tá aqui, ó tela, os mouse aí pegou os negócios quebraram, velho que era muito fácil isso aqui abriu, tá ligado? aí eu fui e comprei essa mesinha aqui deixa eu mostrar pra vocês ó e essa cadeira guinha, ó nova também tá ligado? vamos atualizar pra vocês aí como é que tá o setup do pai, ó deixa eu ligar as luzinhas aqui peraí peraí aí, ó cadê o controle? não é isso não peraí vou desligar a ringue agora é as luzes vai ficar vai ficar muito escuro, eu acho não vou desligar não aí, eu vou deixar assim, ó não, vou desligar vai ficar legal pegar a visão não é só como é que está acertado olha os LEDs aí fica assim, meu Deus lembra arrumando, eu não estou aqui deixa eu ligar para fazer uma graça galera, mas... eita, mentira Não fui eu que peidei Ah, essa cadeira tem uma parada Diferente aqui também, além da gente sentar nela Parecer que tá peidando Deixa eu ligar a luz mais forte Sério, essa cadeira aqui tá fazendo eu passar Vergonha, família, essa cadeira, sério mesmo Quando tem gente aqui em casa, eu vou sentar na cadeira Pega a visão Vocês veem que não sou eu Pega a visão Mas o bom que não foi só eu Passei vergonha, que aí a pessoa achou que Ah, eu peidou na hora que sentou, não Aí a mesma pessoa que tava me zoando por isso Sentou na cadeira, fez o barulho e falei Hum, tá peidando também, né Mas enfim, troquei a cadeira Essa cadeira tem uma paradinha maneira, deixa eu ligar só pra vocês verem, tá ligado Porque eu não deixo muito ligado não Porque senão dá ruim Só tem que ligar quando for fazer uma graça, um vídeo Se eu tiver de boa trabalhando Sem movimentar muito Calma aí Desenvolar o fio aqui, ó, que ela tem um fio Só que o ruim, galera, é que se deixar esse fio conectado no computador Pode virar aqui, ó, e puxar, alguém tropeçar E por isso que eu não uso tanto Mas eu uso sim, não é que eu não vou usar Vou mostrar pra vocês verem o que isso aqui faz Pega a visão na cadeira aí, ó Fica olhando Fica só Olha aí, filha Como que ela fica bonita Vou desligar aqui agora Olha a visão Vou desligar essa outra também Vou acertar a pisei como é que fica agora Poder dar uma trabalhada Chama, filha É muito bom, mas eu já tava cinco meses fora de casa Já tava pagando de doido, né? Incomodando os outros Mas, mano, que saudadezinha de casa, velho Tô em casa, graças a Deus, ó Ó, galera, esse vídeo, ó Fui na praia Atualizei os recebidos da semana Atualizei pra vocês Meu setup novo E é isso Os vídeos daqui pra frente Vai ser mais uma pegada assim De vlog Pra eu fazer uma coisa Sempre foi isso, na verdade Mas eu vou dar uma modificada Nas coisas Mas, galera Desculpa aí Ter ficado um tempo fora Vamos continuar Vou continuar Metendo mais aqui pra vocês E não prometo o vídeo Todo dia mais Mas é isso Tamo junto, valeu Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau